Música Nesse dia 27 de abril vão acontecer dois eventos importantes aqui em São Gotardo. A Associação de Apoio Humanitário promove em parceria com o Sindicato Rural mais um leilão beneficente com renda revertida para a construção do núcleo de atendimento e prevenção do câncer. Aqueles que desejam doar animais ou prendas para serem leiloadas podem procurar o sindicato ou a entidade. Soltamil, está chegando mais um leilão aqui para ajudar na luta contra o câncer. Como é que está sendo feito aqui as doações, como é que está esse trabalho? A gente já está começando os trabalhos aí, porque vai ser em abril dia 27. Então, todo ano a gente faz esse leilão, todo ano a gente pede apoio, pede ajuda aos produtores, aos empresários, porque é uma causa muito nobre, uma causa justa, para a gente poder dar sequência na construção que já está em fase final. Então, nós estamos, assim, a todo vapor tentando angariar a fundo para que a gente possa dar à nossa sociedade um apoio, um conforto melhor para as pessoas que precisam. Quem dera se todo mundo não precisasse, mas infelizmente essa doença também não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe ninguém. Então, eu acho que nós temos que ter uma estrutura pronta para estar dando apoio para a sociedade. Então, por isso que todo ano a gente, o sindicato, com a diretoria e os produtores, a gente dedica esse dia aqui no Parque de Exposição para fazer essa festa angariando um recurso para a associação do câncer, que vai beneficiar todo mundo da sociedade aqui em São Gotardo. E o último leilão foi um sucesso, né, Sotamil? Sai o caixa de banana ali a preço de R$ 800, o que prova que as pessoas de São Gotardo estão interessadas em ajudar, né? É, eu acho que não importa o que o pessoal traz, mas não importa a maneira que o pessoal participa, a maneira que o pessoal contribui. Então, eu acho isso muito importante porque não é as coisas que as pessoas doam, é do jeito que as pessoas contribuem. Então, eu acho que isso é importante porque eu sempre costumo falar, Hudson, que às vezes R$ 10,00 de uma pessoa é muito mais valioso do que R$ 10,00 de algumas pessoas. Então, com certeza, às vezes um R$ 10,00 com muito sacrifício, lógico que quanto mais valor a gente vai ficar mais agradecido. Mas toda ajuda, de qualquer forma, ela é bem-vinda. Quem quiser ajudar, então, procurar o Sindicato Rural. É, Sindicato Rural, a diretoria, a dona Creuza, né, então, nós estamos aí todos empenhados nesse trabalho aí social que a gente fica muito satisfeito de poder contribuir.